Existem em Portugal cerca de 11 mil crianças a viver em instituições. 11 mil crianças passam anos à espera de encontrar uma família, o que infelizmente nem sempre acontece. No próximo programa vamos conhecer dois casos de adoção especiais. Pessoas que insistiram contra o tempo e contra o sistema numa batalha persistente com um único objetivo. Dar amor a uma criança. A tarde é sua, com Fátima Lopes. Hoje, na TVI. Este programa é patrocinado por Lux.pt. Veja por si.